Hora do WhatsApp, recado do telespectador que tá merejando os papais. Os que foram e o que estão entre nós, né? Os que estão. Olá, Nico, você não pode viajar pro Tio Sam. Ué, por quanto de que eu não posso viajar pra lá? Como vamos fazer sem o nosso chocolate do dia a dia? A Márcia do Elvamar? Não, como chama o chocolate em inglês? Não sei falar inglês esse negócio. Hã? Choke? Slámonia tem problema? Que que é isso? Eu vou pro Tio Sam sim! Oi, Nico, hoje é aniversário do meu marido, Sidney Gonçalves Lopes. Só quero te desejar felicidades e muito mais. De sua esposa, Márcia Delmacho. Ó, você aí, manda o último que apareceu aqui? Acho que é sim. Pai de São Pedro, GV. Nico, você nota mil. Obrigado. Ô, Márcia, manda um áudio depois ensinando a pronunciar. Delmacho. É, eu não sei pronunciar, não. Olá, Nico, quero desejar um feliz dia dos pais, pra todos os pais, em especial pro meu pai, Jairo Pessoa, do Bairro Esperança. Audiência cativa do BG, meu exemplo de vida, meu parceiro de moto, o melhor pai do mundo. Te amo, papi! A ela e a Ingrid Pessoa, homenageando o Jairo Pessoa. Esse Jairo aqui é pessoa. Esse é o nosso aqui, só Deus. Boa tarde, Nico, sou o Hugo, do Cidade Nova, Santana do Paraíso. Quero parabenizar o seu pai, o meu pai, né? O seu, não, o meu. Ele disse o meu. É o seu, é o meu, não é o não. É o seu, é o dele. Quero parabenizar o meu pai, Sodré. Para mim, é o exemplo pra seguir. Aí, seu Sodré. Olha o Hugo aí, ó. Oi, Nico, estou passando pra desejar um feliz dia dos pais, pra todos os pais. Mas, principalmente, pro meu esposo, Vanderlei, e pro meu papai, José Alves de Lana. Qual me orgulho muito dele. Amo muito. É a Arilda que tá mandando aí, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Geralda do Baixanta Rita. Quero te desejar um feliz dia dos pais. E pra toda a sua equipe, os que são pais. Toda a minha equipe? Só eu, Júnior? Você, né, não? Nico, um beijão pro meu pai, Adriano, aqui do Conjunto C. Eu sou a Isabelle. Ó, o Adriano ganhou o título de super pai, lá. Foi campeão, ó. Aí sim, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns a todos os pais, inclusive, pra você. Obrigado. E toda a sua equipe. Vocês são nota mil. Sou o João Batista e o Coronel Fabriciano. E passando pra desejar um feliz dia dos pais. Pra todos nós que somos pais, avós e família. Deus abençoe vocês. Avós, né? Avós. 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 Com chapéuzinho. Boa tarde, Nico. Sou Adênio de Pedra Azul, Minas Gerais. Feliz dia dos pais pra você. Obrigado. Que Deus abençoe você sempre. Obrigado. Agradeço todas as mensagens. Antônio Dias Adorno, 12... Rua Antônio Dias Adorno, 1290, Vila Rica, Paladares. Estou esperando os presentes. É. Boa tarde, Nico. Meu pai não está mais entre nós. Mas deixou seu legado e me ensinou a ser homem. E também sou pai. Feliz dia dos pais pra vocês e todas... Todas a sua equipe que também são pais. Luciano Iguaçu e Patinga. Meu papai também já não está com a gente. Mas deixou um legado aí pra gente importante. Boa tarde, Nico. Eu, Jussara, quero te pedir pra desejar o Feliz Dia dos Pais do meu pai, Sebastião. E eu vou desejar o Feliz Dia dos Pais do seu pai, Sebastião. Lá de Nanuco. Um abraço pra vocês do BG. Sebastião e Jussara estão na foto aí. Só essa.